Música Adoro! Claro que hoje vai ser um dia pra lá de especial. Gente, o de César quer passar por uma transformação no Beleza Renovada, 48 horas. É o seguinte, o de César pediu e a gente entendeu. Então nós vamos pra casa dele. Eu não tenho noção que a gente vai aparecer por lá. Agora são 9 e 15 da manhã. Me disseram que o César acorda às 10. O de César tem uma história incrível na televisão, né? Ele começou como maquiador, depois entrou pro Big Brother Brasil, como um dos participantes mais carismáticos. É drag queen à noite, faz shows. E o nosso repórter do babado, pra todas as matérias e confusões. Adoro! Começa agora a Beleza Renovada, 48 horas, com o de César. Eu adoro! Cheguei. Estou aqui no centro da cidade de São Paulo, embaixo do prédio onde mora o de César. Eu tenho um cúmplice, o Rafael, que é assessor e amigo do de César. Vou encontrar com ele agora. De César! Oh, meu Deus! Bom dia, gato! Bom dia, mãe, meu pai! É verdade! Adoro! Ele ama! Dá licença, você tá como? Eu tô de cuequinha. Pode, eu tô de cuequinha. Deixa eu pôr aqui. Coisa do Rafael, isso, né? Foi, a gente combinou tudo com ele. César, mas afinal, o que você quer transformar? Me conta, por favor. Eu tinha muita vontade de pôr cabelo, fazer cirurgia de miopia, porque eu tenho quatro graus de miopia e astigmatismo. Então, eu falei, gente, eu faço coleção de óculos e não tenho um 40 anos, eu ainda usando óculos e aclapalha muito pra mim, porque eu enxergo de perto, mas eu não enxergo de longe. Ali, hoje, não consigo ver o rosto dos meninos. Entendi. Entendeu? E a vida inteira eu tive problema de calcificação do dente. Por exemplo, se o meu dente careava, ele quebrava, tinha que fazer canal em um mês, eu perdi o dente. Pro show da Jimmy Kier, é muito caro, eu queria fazer laser. Ah, pra tirar a barba. Eu fiz até uma época, mas a sessão era muito dolorido. Falando em Jimmy Kier, eu quero conhecer o guarda-roupa da Jimmy, gente. Ah, tem um pedacinho aqui da Jimmy, que a Jimmy tá dentro da sacola amarrada, guardada, que eu viajo todo fim de semana. Vamos ver? O estilista, ele costura, e eu venho bordando. Eu mesmo bordo. Você que borda? Eu que bordo. Eu sei que você adora um brilho, né? Não, gente, é um luxo. Olha esse. Ai, que lindo! Ai, isso é lindo demais. Pega uma galinha, põe no ombro, olha. Ai, lindo, ó. Gente, olha isso. A Helena já reluz. Imagina esse brilho todo na avenida. Olha aqui a Jimmy, ó. Ai, eu, Loura, fazendo Madonna. Nossa, olha isso. Jimmy, que Loura. Aqui é teu banheiro? Aqui é meu banheiro. Gente! Um banheiro mais gay que esse. Olha, olha isso. Então tá, então vamos fazer, vamos só pensar aqui o que nós vamos fazer com você. Vamos fazer implante com o cabelo. Vamos fazer implante dentário também. Quem vai resolver direito? Vamos mexer no... Posso confessar? Pode. Tem um dente que eu falei, gente, quando eu tô gravando o programa Doggo e vai cair meu dente. Como assim? Eu tô com o dente colado com o Superbomber. Para! Juro por Deus. Não pode. Ué, eu não tinha que gravar, entendeu? Tá colado, o dente tá quase me bateu. Claro. Daí eu fui lá, uma fortuna, pra fazer um implante, que vai fazer implante. Então, querido, você tá pronto ou não? Quer botar uma roupinha, uma coisa? Porque a gente já vai sair pra vida agora. Mentira. Agora? Ai, deixa eu pôr uma roupa. Você é de Londrina, né? De Londrina, do Paraná. Como que você veio parar aqui em São Paulo? É, um... Teve um magazine que abriu no Paraná e estavam recrutando viclinistas, visual merchandise, VM. E tinha que fazer um curso em São Paulo de vicline, de viclinista, viclinista. Vicline. É, tinha que fazer um curso. Daí eu não fui mais embora. E minha mãe com medo de me perder. Deu, não mãe, eu vou... Já tô... Porque o meu medo era vir fazer um curso e... Me aventurar em São Paulo. Não, eu quis ficar. Eu quis ser profissional. É isso que eu te falo. Você fala sempre da tua mãe, né? Qual a importância da tua família pra você, César? A minha mãe, eu estudei 12 anos num seminário. Na época do orfanato, foi muito difícil porque essa época eu fui lecionar numa fazenda e eu sentia muita falta dele. Só eu sei o que é você ficar o ano inteiro sem ver tua mãe e eu fico 15 dias no ano. Minha mãe me pegava dia 15 de dezembro e me devolvia depois do Natal. Ele tinha uns dois anos quando foi e ficou lá até a primeira série. Acho que ele tinha seis anos, por aí. Ela não tinha condições de cuidar de mim. Eu vi a minha mãe chorar tanto, eu vi meus irmãos chorarem tanto, que eu falei, não, eu não vou ser assim. Só eu sei quando encosta a cabeça no pravesseiro as coisas que eu passei, mas... Mas eu acho que com sorriso, com alegria, eu transformei isso, né? Mas... E hoje você é a maior alegria da tua mãe, né? É, eu me desculpe. É isso. Querido. Agora, sua mãe passou por uma fase, ela sempre te aceitou? Sempre. Sempre aceitou tua condição, tua opção sexual? Sempre. Quando ele ficou adolescente, que ele viu que ele... Que eu acho que ele era mais diferente dos outros, começaram a falar dele pra mim. Ah, eu fui na boate e teu filho estava vestido de mulher. Então eu vi lá que eu vesti, minha mãe não, ele é artista. Ela sempre soube a diferença. Qual o ideal pra você? Tipo assim, se você tivesse que pegar a cabeça de um, o tórax de outro... Homem de ferro. Homem de ferro. É, eu sou apaixonado pelo... Homem, caga de homem, jeito de homem. Brasileiro, eu acho que o Márcio Garcia lindo. O Márcio, o Márcio, eu acho ele lindo. Verdade. E a beleza do Superman, né? Que eu acho Superman lindo. Onde a gente vai, tá indo? No dentista. No dentista, já? Vai ser o primeiro. Nossa. Nossa. Doutora, é verdade mesmo que o sorriso é importantíssimo pra tudo que você faz na vida? Assim, é um cartão de visita? É um cartão de visita que ilumina o seu rosto. Não, os olhos e os sorrisos. Os olhos e os sorrisos. Ah, com certeza. Sabe o que ele aprontou, doutora? Eu preciso contar. Eu vou contar. O dente caiu, ele colou com cola. Colei. Mas tem vários casos, não tem? Tem. Isso é muito comum e dá um trabalho pra gente aqui no consultório, porque pra tirar essa cola... É, porque... Porque não é uma cola odontológica. Você abafa, mas é um pivô. É, ela prejudica, ela não colabora. Ela prejudica? É, não é bom colabora. É, mas não é só o dente, não. Na hora procura o dente. Tem uma meia boca arrumada e meia boca descluída. É, então ela não deixa a sua boca inteira arrumada. Ai, que coisa boa. Então vai, se joga, entendeu? E se joga mesmo de corpo e alma, porque você vai sair com os dentes transformados. Nossa, vai ser daqui reganhado, mordendo o porro. Bom, de César, nós examinamos e a gente vai mudar bastante de coisa. Esse seu dente colado a gente vai fazer uma outra prótese, trocar suas próteses posteriores, colocar facetas de porcilana que vão clarear o seu sorriso e vão jogar esses dentes um pouquinho pra fora. Caramba! Bom, mas vamos correndo porque ainda tem mais. Tem mais coisa. Tem, opa! Como é que surgiu o de Miquê? A de Miquê surgiu brincando de tantos amigos se maquiarem e irem nas festas. Eu maquiava os meus amigos. E eu assistia tanto umas peças de teatro e uns shows, que um dia faltou um, o menino falou, ah, o Di César sabe, o Di, o Di, que o Di já era o meu apelido. Ah, o Di sabe a música. Daí eu fui e fiz. E tinha uma música também do grupo Delight, Lady Miss Kier. E ela... E eu gostava tanto do grupo, e eu, a primeira vez que eu fui maquiado, eu me caracterizei numa festa fantasia, na capa do disco, assim, o discão mesmo, da Lady Miss Kier. Uma calça psicodélico, maior psicodélico, umas flores na mão, com cabelo igual. Daí todo mundo, nossa, grupos in the high, Lady Miss Kier. As vivas todas amavam. Daí ficou Di Me Kier. Ah, entendi. Foi assim, do grupo psicodélico, de Light, a Lady Miss Kier, que é a vocalista, nasceu a Di Me Kier. E pra você se transformar na Di Me Kier, a famosa, quais são os seus preparativos, assim, pra você se transformar numa mulher? O que você faz? Peruca, maquiagem, lente de contato, com figurino, seios postiço, as meias especiais, pra esconder tudo. Então, eu queria mais profundo nisso. Se você fazer a maquiagem, você tem que fazer a barba. Tem que fazer a barba. Tá. E me prejudica muito, porque a Di Me Kier é um produto perecível, né? Passou de quatro horas, a barba volta. Então, quantas vezes eu já estive num show e tive que fazer a barba de novo, pra poder... Agora, e pro corpo? Por exemplo, uma mulher, ou a Di Me Kier, tem uma cinturinha que é invejável. O que você faz? Faixa, pega aquela... Os meninos, olha o cluque. Pega aquela faixa de... Aquela fita que é a barra caixa e passa na cintura. Não. Querida, a bicha não respira. A roxa é mais linda. Não. É. Aquela fita isolante. Aquela fita isolante de caixa. Dessa cor aqui. Passa na cintura, põe o corpete por cima e só Jesus salva. Você já fez lipo antes? Fiz uma lipo escultura. Fiz, fiz, mas... Mas dói, né? Dói, já voltou tudo. Já voltou tudo. A gente corta. É sempre os óculos? Desde pequenininho? Sempre, desde pequenininho. Eu lembro que eu tirava o óculos, colocava embaixo da cama, daí a mãe ia me acordar, ou alguém do orfanato, né? Eu já, antes de falar bom dia, enfiava a mão, procurava, colocava o óculos. Eu ia tomar banho, molhava o rosto, ai, tô de óculos. Já virou parte de mim. Entendi. É. Então, hoje você pode se preparar, porque vai ser o início da despedida do seu óculos. Posso, né, Tito? Eu não acredito. Verdade. Estamos chegando no oftalmo. No oftalmo mesmo? Vamos chegar. Ai, coisa boa. Então, Andy César, a gente fez aí vários exames em você, né, pra ver a sua situação. Eu não sabia, você fez uma cirurgia há 25 anos já. Fiz, fiz. Foi em Maringá, né? Foi em Paganá e fiz uma cirurgia nos olhos. Aquela com bisturi. Sim. E você tem hoje uma complicação dessa cirurgia. Mentira. Os cortes do bisturi estão mais abertos do que deveriam estar. Sério? Isso dá um astigmatismo muito grande. Então, vai ser um pouco complicado o caso dele. Então, a gente vai poder fazer a cirurgia. Ah, porque o meu medo era ele não conseguir, não ter como fazer a cirurgia. Então, temos isso. Existem técnicas mais novas que vão regularizar essa imperfeição que você tem causada pela outra cirurgia e baixar bastante o seu grau. Eliana, 25 anos o meu sonho realizado. Espeguei muito. O Brasil te conheceu pelo Big Brother. Como é que você entrou lá? O negócio foi sério mesmo? Foi sério mesmo. Três anos que eu mandava vídeo. Olá, eu sou de César Ferreira. Eu sou maquiador. Moro em São Paulo há 22 anos. Mas eu cansei de ficar atrás dos bastidores. Agora eu quero ficar na frente da câmera. E eu quero estar no BB10. Porque tem que ter uma drag queen pra dar uma pinta nessa casa. Agora, depois de você ter passado pelo reality, não é? As pessoas nas ruas começaram a te conhecer muito, né? Muito, demais. O que mudou daí na tua vida, a partir daí? Ah, mudou que desde a menina balconista da lanchonete sabe minha vida. Então, todo mundo adogo, adogo. Hoje eu adogo, graças a Deus. Mas todo mundo... Por que você não ganhou o programa? Então sabem tudo da sua vida. Por que você não ganhou o programa? Ah, eu acho que eu não ganhei porque aquilo já estava certo, né? Você acha? Eu acho. Preciso te dizer o seguinte. A gente está indo para uma clínica agora. Onde você vai fazer depilação a laser no teu rosto. Que é a última geração. Não é? E também vai fazer um aparelhinho na barriga pra perder as medidas. Pra perder as medidas? Aham. Ai, meu Deus do céu. Então, de Mickey vai ficar bem mais tranquila daqui pra frente. Renovada. Renovada. De Mickey 2011. Estou sabendo que você precisa de algumas coisas pra transformação dele, né, Eliana? Pois é. Porque, na verdade, o de César, de dia e de Mickey, à noite. E a de Mickey precisa de algumas coisas mais femininas, né? Ah, é verdade. A gente vai fazer um tratamento, Eliana, de última geração, que melhora muito a quebra de gordura e é não invasivo. Ele é excelente pra redução de medida e ele vai ter uma boa resposta. Que bacana, né? Muito bom, muito bom. E o laser? Porque ele já fez laser e sofreu. Sofreu até... Ó, minha barba tá normal agora. Se você perceber, eu tenho umas falhas. Isso a gente pode fazer um laser mais novo, que trata bem esses pelos pretos. Os pelos brancos, Eliana, ainda vão ficar. Mas os pelos pretos vão desaparecer. Agora, essa história de ficar com o rosto todo ferido, queimado... Isso não é correto. Em geral, a depilação, ela faz sim um avermelhamento da pele, mas ela não machuca. Pois é. Essa é a depilação bem feita. Acabamos por hoje e amanhã temos mais 24 horas pra completarmos as 48 horas de Beleza Renovada. Ai, que coisa boa. Tá bom? Tá ótimo. Aproveite aí bastante, relaxe, as quebras vão sair e você vai... Não vou dizer se divertir, mas você vai relaxar. E emagrecer mais um sentido. Ai, depois vem a diversão, né? Tchau. Obrigada, senhora. Tchau, mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem matérias assim que tem, sério, 50 repórteres esperando os artistas chegarem. Ele parece uma coisa, acho que o carinho que você tem, com a imagem que eu tô construindo, as pessoas vão direto em mim. O artista vai direto em mim. Tudo bom, Débora Linda? Como você tá? Tudo ótimo. Ui, Liliana, peguei a Débora maravilhosa. E matérias com o público em geral? Eu vejo que você vai pras praias, você vai a outros lugares, você também se dá muito bem com as pessoas nas ruas, né? Acaba a gravação, eu tô rouco. Que vem tanta gente dar beijo, abraçar, me agarrar, até passar a mão na minha bunda, o povo passa. Que isso? Você acredita, Liliana? E você deixa, ou melhor, você gosta? Tá bom, mas hoje ainda a gente vai comemorar outras coisas, por exemplo. Mais coisa hoje? Tem. Hoje você vai resolver aquele teu velho e bom problema, que é péssimo problema, né? Péssimo, ruim. Porque o homem detesta a calvície. É, eu tenho o cabelo duro e cheio, duro pra crescer, cheio de talha. E daí minha avó me deu um chá, chapéu. Põe um chapéu e fica. Pois é, porque quando eu fui te acordar ontem, você tava de boné. Você viu. As matérias que você faz pra gente, às vezes até no mar você entra de boné, menino. É, eu já acredito. Ui, arrasou, valeu apenas cinco reais, meu bem. E quando você namora, também fica de boné? Ah, de boné, daí eu viro assim, ó, pra não atrapalhar no beijo. Entendi. Olha os cruques. Porque, senão dá uma bonézada na pessoa, né? Você acha que tua vida vai mudar radicalmente quando você fizer essa cirurgia? Ah, eu acho que o ego, o ego, a vida, a beleza, a gente, acho que todo mundo tem a sua beleza, né? Eu acho que eu vou me sentir mais seguro. A gente já tá chegando na clínica. Prepare-se, vamos ver o que ela vai poder fazer hoje, o que ela vai poder dizer pra gente, né? E a gente também, em casa, vai ver o resultado. Meu Deus, que loucura! O que que a gente tem aqui? Isso é a prioridade da cirurgia de mega sessão, né? Então, hoje, a cirurgia de calvície evoluiu muito. Isso é a mesma pessoa? Isso é a mesma pessoa, antes do tratamento, quatro meses após a cirurgia e dez meses com o resultado definitivo. Nossa, um ano eu tô com o cabelo igual o teu. Então, ali você vê como as raízes estão dispostas. Essa distância, ela é normal, porque a lupa aumenta muito. Aí nós vamos pra área que está... Sofrida. Sofrida, sem cabelo. Olha a diferença. Olha que magoado, o cabelinho que... Fininho, né? Então, é um cabelo fininho. Nesse grau de calvície, o tratamento indicado é o transplante. A gente utiliza estes fios, prepara, separa as raízes um por um, e aí transplantam. Então, essa raiz que estava aqui vai habitar essa região. E depois que ela produzir um novo fio, o teu fio vai nascer com as mesmas características daqui. Exatamente como a gente viu aquele caso que estava no computador. Isso. E aí ele vai nascer da cor do teu cabelo, aí você vai ter que... Vai crescer, você vai ter que cortar, você vai ter que... Tudo igual. O tempo tá passando. E falando em tempo, como vai demorar um pouco pra você fazer a cirurgia e o resultado, eu vou te levar pra conhecer um amigo que vai te dar um truque pra você não precisar mais ficar usando boné. Ah, mentira. Não, é incrível. A gente vai se divertir um pouco também, né? Vai? Vamos. Ai, meu Deus. Acabamos de sair, não é? De uma médica incrível que faz implante capilar. Aliás, é um trabalho maravilhoso. Só que vai ficar pronto só daqui a 10 meses. E como a gente tem muito pouco tempo, já já eu quero esse garoto no palco, né? Mostrando pra gente como ele tá lindo. A gente precisa dar, fazer um trabalho que você já faz há muitos anos, que é uma opção pro transplante, né? Ó, chama-se implante no cirúrgico. Enquanto ele espera o dele ficar pronto, podemos preparar alguma coisa legal pra gerar esse resultado. Que também é fantástico. Quando você tem uma área pequena, eu acho que é fantástico. Nossa Senhora! Que bonita! Vou parecer a Dilma moderna. Ih, eu já queria. Não, não, relaxa. São tantas emoções. Adoro! Brincadeiras à parte, Zezinho. Conta pra gente, como é que a gente vai resolver momentaneamente essa questão? Eu tenho meus implantes não cirúrgicos, que aqui é a coisa mais fácil que tem de resolver. A área pequena, eu tenho peça pra moldar aqui. Só que uma hora e meia ele vai tá com a cabeleira que ele vai tá daqui a 10 meses. A gente consegue fazer isso hoje? Consegue. Jura? Oba, então mal usa a obra. Vamos lá. Nossa, ficou incrível. Zezinho, tô passada. Tá passada. Mas deixa o povo ver só no palco. Só no palco. Só no palco. A Eliana vai ficar prissada, godeando a ruga. Toda trabalhada na franja. Nossa, eu tô bobo. Não me tira mais esse boné, hein? Só no palco do nosso programa, tá bom? Então vamos lá. Bom, visual novo. Menina incrível. Mas ó, vocês infelizmente ainda não vão poder ver. Perfeito. A franja de César. Toda trabalhada. Acho que vale uma comemoração, né? Vale, né? Vamos pegar essa champanhe, que nós tomamos muito chique. Ui! Eu não sei abrir champanhe, você sabe? Mas ó, meu núcleo aqui. Nossa, que tem duro. É muito aviadíssimo pra pessoa só. Então, um brinde. Beleza renovada. Beleza renovada. 48 horas. Com o de César e Eliana. Arrasou! Adogo. Adogo. Menino, nessas 48 horas aí eu preciso comer alguma coisa. Eliana, eu tô preslúcido de comer. Pois é, vamos parar um pouquinho pra comer e depois a gente continua. Você é um cara super preocupado com o visual, né? A gente já falou. E as roupas, por exemplo? Por que você acha bacana, tanto pra Jimmy Kier quanto pro de César? Você acredita que a Jimmy Kier é o over do brilho, do exagero, do colorido? Eu gosto da Jimmy assim. Adoro de César, eu sou tão básico, Eliana. Adoro aquelas camisetas polo, assim, pretinho, branquinho. Não compro que é cara, eu compro essa. Agora me fala uma coisa. Existe alguma peça no seu guarda-roupa que você fala, meu Deus, essa peça é horrorosa. Existe. E eu não quero me desfazer de jeito nenhum. Existe. Quando eu cheguei em São Paulo, juro pra você, eu tenho uma bota que tem 18 anos, eu não consigo jogar a bota. Então me arrepia, só de pensar, de desfazer. Melhor não, né? Melhor não. Tem coisas assim que a gente gosta. E César, meu pai. Ah, mentira. Ai, meu Deus. Eu tô bem. Ai, que pegadinha. As bolas vai ser óculos aí, viu? O que você vai ver, é bem complicado. Ai, que medo, Eliana. Ai, que medo. Abra bem os olhinhos. Meu pai. Ai, tem a calça rasgada. Vai ter uma calça rasgada. Não estou pra rasgar a calça desse jeito. Eliana, fala sério, como é que um repórter do seu programa, que é um programa incrível, maravilhoso. Olha aí, eu fico com a calça rasgada assim, Eliana. Eu acho que é pra fluir um pouco, ficar bem arejado. É pra quando tiver deslocamento de ar, ele já ri reto. É uma nóbula de escape, né? É pra fluir, pra arejar, depende. Tá bom. Mentira que vocês falavam mal dessa minha blusa. Não, de frente ela não tem problema nenhum. Agora as asas você pode ir voando pro inferno com ela. Eu adoro roupa com asa. Tudo que tem asa eu compro. Ah, olha só, style. Style. É um style total. Eu acho mais graça. O que é isso? Não, gente. É quando ele quebrou o pé, a bola tomou de café. É essa que tem 18 anos. Eu não consigo jogar. O salado era maior. Como ele comprou 18 anos atrás, já gastou. Gastou um pouco. Era assim, era tipo de rager. É aquelas botas que você judei no programa. Olha quem não é peça. Olha quem não é peça. Pata de cavalo, pata de... Elefante. Agora, sinceramente, falta, sem dúvida, dar essa lapidada no guarda-roupa dele. 10 mil reais pra você renovar o seu guarda-roupa só aqui, né, Bela? Você sabe as condições do programa, né? Qual é a condição? Você tem que abrir mão de todo o seu guarda-roupa. Tudo! Na verdade, César, o momento do lixo é o grande momento que você tem de defender suas peças e se você não convencer, essa peça pode voltar pra você, claro. Olha, por tudo que eu já tô passando pra ficar maravilhoso com a Eliana, eu aceito. Você pode comprar o que você quiser, né? A gente vai dedar a consultoria, mas o dinheiro é seu. Você que vai comprar o que você quiser. Então, meu amor, bem-vindo ao Escaldão da Moda. É isso aí. Porque o programa Eliana te espera lindo e maravilhoso lá no palco. Olha a calça do Adeno! É! É quase, tá parecendo, é quase. Se você tem condona de intestino, essa calça revolta, né? Exatamente. Põe, põe. É lindíssimo! Tem duas funções ótimas. Qual? Uma em cima da mesa e uma fronteira. Bom! Né? E embaixo da cama, penico. Também! Só a telha vazia, mas o chinelinho em dia. Já tá pago? Já tá pago? Oh, que maravilha! O chinelinho em dia, e já no lindíssimo. Não, isso aqui também dá. Pela mãozada. Ai, a Lindo de Seattle aprendeu direitinho nossas dicas, né? E eu tenho certeza que ele vai arrasar no palco da Eliana, beba. Eu estou ansiosíssima. Cronômetro zerado. De César já está ali, atrás daquela porta. Ali está o de César antes. Vamos conhecer o novo de César, daqui a pouquinho, depois dessa transformação. Eu quero, inclusive, dizer pra vocês que eu tô tendo a honra de conhecer a mãe do de César, a Dona Alice. Olha que linda! As sobrinhas, a Daniela e a Edmara. O amigo, amiga, é o Rodrigo, mas hoje está como Labelle, não é? Agora, Alice, é muito interessante, porque nós ouvimos o seu filho falar do seu não preconceito, não é? Com a vida que ele decidiu levar, não é? As suas amigas e parentes até, e pessoas vizinhas até falavam, te ligavam pra contar histórias. E você dizia o quê? Qual era a resposta como mãe que você dava a essas pessoas? Que meu filho estava trabalhando, não pedindo nada pra ninguém, nem atrapalhando a vida de ninguém. E que ele, esse era o trabalho que ele escolheu. Então, essa transformação, essa alegria que ele passava pras pessoas, era uma maneira dele também extravasar e esquecer os problemas inúmeros que ele teve na infância. Pois é. E eu achava muito bom, achei bonito, ele ficou preocupado. Mãe, você não está assustada, não está com vergonha? Imagina, nunca. Eu sempre defendi das minhas amigas, dos meus irmãos, e hoje meus irmãos falam. Nossa, né, Alice, como você viu tudo no início e hoje a gente reconhece. Você teve a compreensão, né, de entender, e hoje o de César acaba sendo um orgulho pra vocês, né? Um orgulho. Agora, Alice, com todas as dificuldades, com tudo que vocês passaram, o de César é um rapaz alegre, né? Muito, muito, muito. Ele sempre vai em casa e faz a gente rir tanto, que às vezes a gente fica com dor na barriga de tanto rir. Ele sempre fez a gente ficar alegre e... É um bom filho? Muito, muito, muito. Sempre me deu as coisas, me ajudou, sempre pergunta, mãe, está precisando de alguma coisa? E, então, isso eu acho, assim, muito interessante nele. Carinhoso da parte dele? Muito carinhoso. E com as sobrinhas? Ele é carinhoso também, hein, Daniela? E a Adimara? Com certeza. Nossa, muito, bastante. Vocês estavam me contando aqui, enquanto a gente estava terminando de assistir, que vocês perderam o pai de vocês muito cedo, é isso? Sim. E que papel que teve o tio na vida de vocês? É, na verdade, foi o nosso pai, né? A partir dali que a gente perdeu o nosso pai, ele sempre estava presente. Sempre, né, trouxe presente pra gente, Natal, Páscoa, então... Ele foi realmente o nosso pai, ele sempre ajudou em tudo e até meu irmão também, que minha mãe estava grávida, quando meu pai faleceu. Então, cresceu, né, com o... O tio. O tio pai. O que vocês chamam ele em casa? Jimmy, de... Jimmy, de... Tio. Então, quer dizer que ele sempre foi muito generoso. Como você também, Labelle? Isso, nossa, além de um amigo excepcional, ele sempre me ajudou em toda a minha carreira. São 16 anos de drag e ele me levava para os lugares para me apresentar e tirava do cachê dele para me dar. Isso era muito legal. Ele me ajudou, falou, olha, você tem que sempre estar muito cheirosa, sempre usar meia calça. Ser simpática com as pessoas, tratar todo mundo bem. Então, ele que te apresentou o universo de shows e mesmo sem você ganhar dinheiro, ele tirava do bolso para te dar. Isso, muitas das vezes a gente viajava junto e ele falava, olha, não vai ter cachê, eu vou te levar para apresentar. E nisso, ele tirava um pouquinho dele e me dava, eu nunca vou esquecer disso. Que bacana. Bom, gente. Mais que merecido, então, vocês acabaram de conhecer um lado que eu também não conhecia, a família, não é? Que está aqui declarando de fato tudo o que a gente já ouviu de César conversando nessas 48 horas, não é? As suas tristezas, as suas alegrias, as suas angústias, não é? A família, ele sempre fala muito na família. Mais que justo, então, a gente ter feito essa transformação. Vocês estão ansiosos para me reencontrarem com o tio, com o filho, com o amigo? Muito, muito, muito. Então? Estamos. Então, antes, eu quero agradecer, viu, várias pessoas que nos ajudaram aqui, a Maria Murici, da Clínica Murici, ao Zezinho, do Zezinho Cabeleireiros, um beijo para a Isabela Fiorentino e a Lindo Grunde, do Esquadrão da Moda. Aliás, vai ao ar nesta terça-feira, às 8h30 da noite, vocês não podem perder o que eles vão aprontar com o de César. Bom, e chegou o grande momento. Lá está o de César antes. Por isso que o de César sempre usou bonezinho, porque ele tinha problema de calvície. Verdade. Não é? A maior vergonha dele, ele falou para a gente, declarou. Tinha complexo. Tinha complexo da calvície. Óculos também usou a vida inteira, porque precisou. Verdade, verdade. Bom, os dentes... Era o sonho dele fazer. É, né? Os dentes também, ele reclamava dos dentes. Enfim, a barriguinha. Aí, eu estou ansiosa para ver. Vamos levantar, porque... Cuidado para não cair, hein? A senhora aguenta? Aguente. Aguenta? Porque me parece, eu estou recebendo informação da produção que ficou incrível, né? Ficou bacana? Então, vem mais pertinho de mim. Vamos conferir agora como ficou o nosso querido de César. Depois de encarar a transformação completa, você confere agora o nosso novo repórter, repaginado. Tudo novo. Cabelo novo. Sem óculos. Ele está sem óculos? Aliás, ah, não sei, né? Temos que ver. De César, bem-vindo ao palco do nosso programa. De César, muito querido pela família. Veio lá de Londrina. Queria passar por uma transformação. Está lindíssimo, elegante. Oh, Deus! Meu Deus! Que gato! Olha a braça essa. Nossa! Oh, Deus! Gente! Tô passada. Tô passada, Alice! Ah, não. Vem cá, Vi! Meu Deus! Não, 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 não. Deixa eu fazer logo o antes e o depois do de César, pelo amor de Deus, que eu quero ver. Vamos ver o antes e o depois desse homem, gente? Olha que loucura. Olha ali pra frente, de César. Uau! De César, me conta tudo, pelo amor de Deus. Que dentes lindos, cabelo ficou incrível. Tá sem óculos agora? Ah, tô chegando até o que eu não quero. 35 anos usando óculos. É, miopia, astigmatismo. E, olha, mãe, é muito emocionante. É muito bom, é muito bom. Vou confessar, vou confessar pra você, quando eu entrei no reality, eu só entrei com o propósito não de me aparecer, eu entrei no propósito de juntar dinheiro e dar uma casa pra minha mãe e dar coisas que a minha mãe a vida inteira batalhou pra dar pra mim e eu não consegui dar, de dar um futuro melhor pra minhas sobrinhas, que são mais que filhas, são meus anjos da guarda, são a minha vida. E quando eu saí do programa, eu fiquei, eu fui lá um dia me falar com a Léo, com a diretora, falei, Léo, eu tô adorando ser repórter, mas tudo que eu ganhei, tô ganhando, é pra comprar minha casa, é pra comprar um futuro melhor pra minha mãe. A minha mãe, o sonho dela era ter um cantinho pra ela descansar e eu consegui comprar uma casinha de praia dela, a chave tá com ela. E eu não comprei um par de meia, eu não comprei um par de meia. E as pessoas veem a gente de Grey Queen aqui na televisão, acham que a gente tá achando de ganhar dinheiro, eu tô esbanjando que nem o louco. Não, eu tenho, eu tô no salto, né, Labelle, mas a gente tem o pé no chão, né? Gente, eu quero saber do meu futuro. E o que o reality me conseguiu de trabalhos, a produção, o SBT, a Eliana, a direção, me conseguiu sonhos que eu lutei a vida inteira, que é o cabelo, que é os olhos, enxergar você linda como você é de verdade. Gente, sorri, sorri pra todo mundo de verdade. Eu falei, Léo, eu tô com o dente colado. Já pensou, eu tô fazendo uma entrevista, o dente caiu. Caiu o dente dele. É, porque você usava Superbonder, né? A gente tava andando de carro, a gente tava andando de carro, o dente caiu. Pum! Aí ele colocou o Superbonder, gente. Daí o dente ficou colado dois meses. Eu falei, gente, eu tenho que assumir. Eu falei... Que a diretora, como o meu dente tá colado, já pensou um dia, eu tô entrevistando o morro do negócio. Ela é tudo caiu. Ia parar no YouTube, certamente. Nossa, mais visto, né, no mundo. Querido, e agora, deixa eu ver o dentão, mostra pra todo o Brasil. Olha que lindo o sorriso. E a calvície, que era uma coisa que te incomodava. A calvície, na verdade, por enquanto, né, eu já ganhei uma cirurgia, um tratamento capilar, um implante, né? E eu vou te falar uma coisa pra vocês todos e pro Brasil. Fadas magrinhas existem. E você é minha fada magrinha, viu? Tô super orgulhosa, viu? É mesmo, Eliana, porque é linda. E eu vou contar... Acho que eles já contaram, né? Mas se eu compro um perfume pra mim, eu compro pra todos. Eu compro um sapato pra mim, eu compro pra todos. Pra trigêmeas. E são... É minha vida. Parece irmãs, todas. É mais velha, mas é irmã. Todas, irmãs, todas. Eu tenho paixão por essa família. Quando eu entrei lá nas histórias do Realist, eu falei... Meu Deus, a minha família vai ter que assumir que eu estou lá no programa. E a mãe tem tios... Eu tenho tios homens. E eles usavam a camiseta com a minha foto e faziam divulgação pelo Brasil sem vergonha. Então, todos os meus tios do Paraná, que nunca tiveram preconceito de Vaiporanja, Taizinho... É... Né, mãe? É... De Cambé e o Paraná inteiro torceu por mim, lutou por mim. E o Brasil inteiro torce por mim aqui agora junto com você. Com certeza, querido. A TV mais feliz do Brasil. E lógico que é o dia que tá aqui. Né? Bom, me contaram... Imagina, Alice. Me contaram que a Labelle não veio à toa. Ah, é verdade. Labelle não veio à toa. Entendeu? Tá preparada com o saltinho básico? Tô, tô. Ó, e eu que dei esse salto, viu? É, o salto que você me deu. Ela contou. Trouxe da Europa. Não, eu falei pra ela assim, gata, esse sapato é dourado, eu não quero nada dourado na minha vida, leva o sapato. Pelo amor de Deus, leva o sapato que vai dar mais forte pra você. Então vocês vão fazer o número aqui? Som, DJ, vamos arrasar, som na caixa. Arrasa! Beleza renovada, 48 horas. Com o de César e Labelle. Labelle Beauty, Black Queen. Arrasa, gata! Arrasa, gata! Arrasa! De César, vai lá também, de César, vai lá. Com essa alegria de encerrar o nosso programa, uma ótima semana, obrigada pela sua audiência, até domingo que vem, enfim, roda, roda, Jack e T, tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri